Salve amigos, pavão drones na área. Galera, sabia que o seu drone pode cair por um erro bobo, um erro simples, que às vezes por falta de informação ou falta de atenção, nós não olhamos, nós não checamos? Acompanhe este vídeo para ficar bem informado. E aí galerinha, está interessado em saber aí qual é essa dica, qual é essa técnica milagrosa ou simples, podemos dizer assim, para o seu drone não cair? É galera, o meu drone não caiu, pois eu me atentei, sabia dessa informação e fiz alguns testes e cheguei à conclusão. Galerinha, hoje estou aqui com o Rubsan Zino Pro Plus, ou mais, como alguns aí o chamam. Já fiz dois vídeos dele aqui no canal, certo? Fiz um box, vou deixar o card aparecendo para quem quiser ver, um box desse belíssimo drone e potente drone também. E fiz um primeiro voo com ele. É, eu soltei ele nos ares aí, mas neste primeiro voo que eu fiz, depois de acabar, eu comecei a acompanhar. Galera, antes de falar, isso não é um problema em si do drone, nossa, o Rubsan Zino Pro Plus é uma porcaria. Não é isso que estou querendo falar para vocês. Pode acontecer com qualquer drone, certo? Sem distinção. Qualquer drone aí que você tiver, pode acontecer isso. Aconteceu aqui com o Rubsan Zino Pro Plus que eu tenho. Vamos lá, vamos aos detalhes. Enquanto eu estou falando com vocês, vai estar passando aí, ou já até está passando, né? Um vídeo de teste de tempo de voo deste drone aqui. Uma tela filmando a porcentagem da bateria, certo? Juntamente com a voltagem, que é o que ela me apresenta. E outra tela filmando o drone voando. O drone está voando normalmente, como vocês vão acompanhar no vídeo aí. Mas o que acontece? O que eu reparei? Vamos aos dados. Quem quiser comprar esse potente drone aqui, tem link aqui embaixo. É um drone que promete 43 minutos de voo. Tem uma câmera 4K. Promete aí um Ranger, né? Um ganho de distância em áreas livres e sem interferências de até 8 km. O que muitas pessoas... Pavão, cadê o long range com o Rubsan Zino Pro Plus? Não fiz por esse detalhe, certo? Mas vamos lá. O drone promete 43 minutos de voo. Nossa, Pavão, que tempo bacana. É sim. Nós sabemos que as empresas prometem um tempo de voo. Mas claro que esse tempo de voo é numa certa velocidade, num ambiente sem vento, numa velocidade constante, você vai conseguir. Num voo normal que nós fazemos, tanto para hobby como profissional, paramos, voamos, vamos a uma velocidade, vamos um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, não dá esse tempo de voo. Para mim, então, esse drone aqui, ele tinha que dar ali no mínimo até 10% de bateria, no mínimo ali uns 33 a 35 minutos de voo. Já que promete 43 minutos, certo? Num dia, assim, que não esteja ventando muito. Se um dia estiver ventando muito, tem que dar no mínimo 30 minutos. É o que eu penso, é o que eu vejo nas outras marcas, nos seus antecessores, que até o Ruby São Zino Pro, não o Plus, né, como esse aqui, o Pro, prometia 23 e aqui no canal eu fui até 10%, se eu não me engano, 22 minutos. Ou seja, bateu quase ali na marca. Mas vamos lá. Fiz um box, para mim tudo normal. Fiz o primeiro voo. Estranhei. O drone me voltou ali com 9 a 10% e me deu 23 a 24 minutos de voo. O primeiro voo, no caso, eu não apresentei todo esse tempo de voo no vídeo, né, porque eu sempre levo o drone a um certo local e começo. O meu voo com ele. Mas eu estranhei, falei, não pode? Mas foi assim, até está ventando muito hoje, né? Vamos refazer, vamos fazer alguns testes com este drone ainda, para ter certeza, né? E esses vídeos não foi para o canal. Estranhei muito. Peguei no outro dia, carreguei a bateria dele 100% e fui voar com ele. Deu 21 minutos. Até 5%. Falei, não, mais que isso eu não posso abaixar. Né? Porque é perigoso estragar a bateria, se é que já não estava estragada, né? Então eu comecei a reparar. Falei, não, não é normal. O drone promete 43 minutos. Está dando o mesmo tempo de voo do Zino Pro, que era 23 minutos. Muito estranho. Então fiz mais um teste. No próximo, só deu 18. Fiz mais um, deu 15. E nesse agora que eu apresento para você, se eu não me engano, deu 12 ou 13 minutos. Até ali, acho que 8%. E se vocês repararem no comecinho aí, a carga da bateria no comecinho, de 100 para 75, foi muito rápido. Pávão, então, o que está acontecendo com esse drone? O drone é problemático? Não. O que eu posso deduzir? Eu estou deduzindo, tá, amigos? E com certeza é isso. O drone tem uma bateria, deixa eu tirar ela para fora aqui, olha, tem que ter um plug bacana aqui, que eles inventaram nesse novo modelo. Deixa eu deixar o drone aqui, né? A bateria não está inchada, não está inchada, está normal a bateria. Como vocês podem ver aí, está normal a bateria. Tem aqui uns ledzinhos aqui na frente. Gente, essa bateria, no aplicativo, quase todos os modelos da empresa Hubsan, não apresentam a voltagem das células no aplicativo. Salvo o Zino 2 e o Zino 2 Plus. Somente esses dois aí que apresentam a voltagem das células. O drone é composto, aqui o drone não, no caso a bateria é composta por três células. E essas três células têm que andar pareado. Se uma está 3.7 volts, a outra tem que estar 3.7 volts, a outra 3.7 volts. Redondando assim para ficar 3.70, para fazer um cálculo mais legal. A diferença entre uma e outra não pode ultrapassar 0.7. Exemplo, se uma está com 3.70 volts e a outra está com 3.63, a diferença é 0.7. É o máximo que elas podem ficar de diferentes. Se der 3.60 e a outra 3.70, está dando 1 volt já de diferença. É muito. Como é um drone novo, não foi mau uso. No meu primeiro voo, já constatei que tinha alguma coisa errada. Fiz mais alguns testes e continuei constatando isso. O que eu deduzi? Uma célula dessa bateria veio com uma voltagem... Veio estragada ou alguma coisa desse tipo. Como o aplicativo não me mostra, não tem como eu saber. Até tem, né? No caso, eu tinha que ter um voltímetro, né? Ou um multímetro. Achar os polos aqui. Onde é que você pluga aqui. E testar a célula por célula. Eu não sou eletrônico. Não tenho esses equipamentos. Não vou testar. Mas se você tiver, você pode testar a sua. E você vai ver a diferença das células. Com essa diferenciação das células, uma célula tende a sempre ficar mais baixa que as outras. Por isso que vocês viram aí no comecinho do vídeo, que de 100 a 70 e alguma coisinha, menos de 2 minutos já estava lá. Por quê? A bateria entende assim, ó. Está nessa certa voltagem, é 100%. Abaixou? 0,1. 99. E assim vai andando. Se uma célula abaixou demais, o que acontece? No caso, essa bateria está estragada. Não tem jeito. Não aconselho vocês a usá-la. Então, qual é a dica? Observem o voo que o drone você está fazendo. Se o drone seu promete 30 minutos, claro que depois de 100 ciclos da bateria, a bateria vai desgastando. Mas, rapidamente assim, um primeiro voo, 25 minutos. O segundo, 22, se eu não me engano. O terceiro, 16, ou 17, uma coisa assim. O quarto, 15, e o quinto, que eu estou apresentando para vocês, 13, 12 minutos. Não é normal. Para um drone que apresenta, que a empresa fala que vai dar 43 minutos, não é normal. E o que acontece? As pessoas não reparam isso. E de uma hora para a outra, cair o seu drone. Porque a voltagem vai abaixar demais, você vai estar longe, ou a célula vai estragar de vez, e pronto. Vai chegar um dia que você está acostumado ali, é 15 minutos dar. Vai dar 5 minutos, você vai estar longe, seu drone vai cair, você vai perder o seu equipamento todo. Esses testes eu fiz aqui na minha, na minha varanda aqui, certo? Aqui no meu quintal, drone baixinho, qualquer coisa se cair, não ia quebrar nada. Então fica esse alerta aqui do canal Pavão Drones. Observe a bateria. Se você tem um FIM X8, um Mavic Air 2, um DJI Mini, um Zino 2, algum drone que lhe apresenta a voltagem das células, poxa, sempre dá uma conferidinha, na voltagem das células. Agora se você tem um drone, um Zino Pro, um Zino Pro Plus, uns modelos mais baratos, que não apresentam a voltagem das células, observe o tempo de voo, que ele está te apresentando. Se esse tempo de voo está caindo muito rápido, nos voos que você está fazendo, e não é uma bateria velha, já muito usada, alguma coisa está errada. Certo? Então vocês precisam avaliar o drone de vocês. Porque é um dos motivos aí, que às vezes, vamos dizer assim, 30% faz o drone cair. Ou é mau uso da bateria, você não faz o carregamento correto nela, quando ela chega, você não dá uma carga completa, antes de fazer o primeiro voo, e vários outros cuidados, que você tem que ter com a sua bateria. E esse, nunca tinha acontecido comigo, agora com esse drone aconteceu. E juntamente com esse vídeo, vou estar testando aí, a garantia da Rubsan, né? Porque isso aqui não foi um problema de mau uso meu. Certo? Ah, o Lohantz, o Pavão Drones, não soube carregar a bateria, carreguei com o carregador original, tem até outros carregadores aí, que podem fazer um trabalho muito melhor, podem lhe apresentar a voltagem, é caso aí do Imax B6, certo? E outros carregadores, mas não vem ao caso, se eu comprei um drone, veio com o carregador, ele tem que me, fazer aquilo que ele é capaz, que é carregar e balancear as células. Se não está fazendo, vou testar a garantia, porque a Rubsan pediu o vídeo, e o vídeo está aqui no canal. E juntamente com esse vídeo, serve aqui de alerta, para os inscritos aqui do canal. Cuidado com a sua bateria. Um drone, todo mundo sabe, não é barato. É um brinquedo aí, para quem faz hobby, por hobby mesmo, ou até profissional, é caro. E por causa de uma coisa barata, assim, em relação ao preço do drone, você pode perder o equipamento todo. Então, fique de olho. Primeira dica, faça o uso da bateria correto, carregando, guardando ela com modo storage, e outras dicas a mais, que eu tenho aqui também no canal. Agora, sempre procure dar uma olhadinha no aplicativo, na voltagem das células, quando ela está totalmente carregada, quando ela está ali, quando você acabou o seu voo, ele está no ar ainda. Dá uma olhadinha, na voltagem que as células estão te apresentando. e no tempo de voo, que ela vai te trazendo, né? Claro, tem dias que o vento está mais forte, tem dia que o vento está mais fraco, não vamos banalizar, né? Poxa, eu dou uma ventania, ando, eu dois minutos a menos. Não quer dizer que sua bateria está ruim. Ou, às vezes, o voo foi diferenciado, você esforçou muito os motores, botou o drone para trabalhar, subiu muito, né? Então, nesses casos, é diferenciado. Mas, se você fazer um voo sempre da mesma forma, e está ali abaixando 2, 3 minutos a cada voo, desconfie. Procure saber, procure um eletrônico, média voltagem, está na garantia, entre em contato com a fabricante. Beleza, galera? Então, fica a dica aí do canal Pavão Drones. Para quem gostou dessa informação aí, que dá trabalho para a gente fazer um videozinho desse aqui, tá, galera? Dá aquele like aí, para ajudar o canal. Se você não é inscrito, e gosta de informações de drone, de voos de drone, de promoções de drone, se inscreva aí no canal Pavão Drones. Beleza? E se você quer comprar esse drone aqui, ou qualquer outro drone aí na loja da Banggood.com, que é a loja aqui parceira do canal, tem link deles aqui embaixo na descrição. Valeu, meus amigos? Forte abraço, até o próximo video aqui do canal Pavão Drones.